Antes de morrer, fotógrafa recebeu áudio, via você em vários sites. Igreja, bom dia, tudo bem? Eu sou uma seguidora só, já tem um tempo, bastante tempinho já, e eu não sei porquê, eu acordei duas vezes na madrugada e Deus me incomodou para orar. E toda vez que eu levantava, eu vinha você na minha mente, a sua imagem, e eu via você em vários sites, em várias publicações, em vários lugares, sendo conhecida pelo mundo inteiro, pelo serviço que você faz. E quando eu orava, eu só prosperava coisas boas na sua vida, eu só prosperava bênçãos, eu só prosperava que você ia crescer com o seu trabalho, você ia ser uma pessoa mais próspera, e Deus vai te dar dupla honra, Deus vai te honrar. O que você está fazendo, Deus vai te honrar grandemente. Eu não sei, estou bem tremula só de falar, porque eu não ia nem mandar essa mensagem, mas duas vezes Deus me incomodou para... Um dia antes de morrer, a fotógrafa Ingrid Alves, que fez o ensaio de Mavi, filha de Neymar e Bruna Biancardi, compartilhou uma mensagem que recebeu de uma seguidora, que ela não conhecia, dizendo que acordou duas vezes na madrugada pensando nela. A profissional morreu nesta quinta-feira, dia 26, aos 28 anos, após não resistir a um mau súbito. Ao expor a mensagem que recebeu, a profissional comentou, Deus usou uma seguidora esta semana para falar comigo, eu recebo em nome de Jesus. O que Ele quiser para mim, eu quero. Toda a honra e toda a glória a Ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto